Meus amigos, você que estava esperando, chegou a sapateira no barracão Tapa Tudo Utilidades. Lembrando, a promoção vai só até esse final de semana. Sapateira de R$ 99,99 por apenas R$ 59,99. Venha correndo, são poucas unidades, até sexta-feira está essa promoção. Então, sapateira, olha só a sapateira, com cinco divisórias, antimofo, por apenas R$ 59,99. Eu repito, é o melhor preço da cidade. Tem essa promoção aqui, você que gosta de montar um kitzinho, baú forrado, com proteção, serve para você sentar em cima também. Baú mais sapateira de R$ 200,00 por apenas R$ 99,99. Então, lembrando, você me leva um kitzinho, baú mais sapateira, por apenas R$ 99,99. Corre para o barracão Tapa Tudo Utilidades. Agora, atendendo aqui na rua Marechal Floreano Peixoto, 128, próxima a Ponte de Ferro. Vem para cá, nosso horário de atendimento é das 8h30 da manhã às 19h da noite. Estamos aguardando vocês no barracão Tapa Tudo Utilidades. Estamos também aqui no barracão Tapa Tudo Utilidades, agora final de ano chegando. Vêm os parentes passear, não tem cadeira, não tem banco. Não se preocupe, corre para o barracão Tapa Tudo Utilidades. Nós estamos com oferta dos puffs, puffs de couro, puffs de veludo, apenas R$ 29,99. Vem para o barracão Tapa Tudo Utilidades e deixe a sua festa mais confortável ainda para seus amigos e parentes que estão vindo lhe visitar. Vem para o barracão Tapa Tudo Utilidades, aproveita as ofertas, são mais de 35 mil itens. Todo dia chegando novidade, barracão Tapa Tudo Utilidades na rua Marechal Floreano Peixoto, 128, no Centrão de União da Vitória. Vem para cá que a gente lhe espera!